e olha gente deixa eu falar uma coisa para vocês eu acho que muita gente não entendeu o que tá acontecendo e eu acho que muita gente não entendeu o que os ruti estão fazendo é um bloqueio na volta o que os ruti estão fazendo é essa frase é minha o muro da vida é sempre o mesmo que muda são as cabeças não mas é é uma verdade gente vocês não entenderam a olinda que é um abração ser é a história do leão de rinocerotes exatamente não tem o que fazer gente não tem o que fazer simplesmente não tem o que fazer os caras deram checkmate nos Estados Unidos os caras deram checkmate já se espera que vão afundar outro navio é uma verdade e já se espera isso então não tem o que fazer pode fazer o que você quiser levar f-18 f-35 é o que você quiser para lá cara leva o que você quiser gente vocês não entenderam ainda o que é uma guerrilha vocês entenderam que é combater uma guerrilha vocês não entenderam é é o que falta para muita gente é que eu só vende canal de molecada etc mas é a a a visão de painel do que é o campo de batalha quando você tem um inimigo disperso e você não consegue é levar uma destruição uma destruição incapacitante do mesmo capítulo 2